Marcela, onde esse saco entra no seu dia a dia? Ele é que vem sempre os cocos pra mim, todos os dias, o rapaz entrega pra mim desses sacos. E qual é a importância desse saco pra você aqui no seu trabalho? É, porque ele que me ajuda a transportar os cocos, né? Porque sem ele seria mais complicado o transporte.